Olá pessoal, meu nome é Patrícia e nós somos do canal Viajar Muda Tudo. No vídeo de hoje nós vamos mostrar para vocês que é possível comprar maquiagem por apenas 1 dólar aqui nos Estados Unidos, não é não Paola? Exatamente. Então hoje nós vamos fazer um tour no setor de maquiagem aqui no Dollar Tree, uma loja super conhecida por vender tudo por apenas 1 dólar aqui nos Estados Unidos. Então se você já é inscrito no canal, faz o que Paola? Dá um tapinha nesse like e se você não é inscrito, se inscreva. E vem com a gente! Vamos lá pessoal, vamos ver o que vocês vão encontrar de legal aqui de maquiagem no Dollar Tree. Olha, fala sério, tem bastante coisinha aqui, dá para se divertir. E Paola está com a cestinha na mão porque hoje nós vamos levar. Olha gente, tem rímel, olha. Eu não conheço essa marca, você conhece Paola? Não. Olha. Conheço. E aí, o que as pessoas falam? O pessoal daqui, o que ele fala? Não sei, muito bem, porque eu procuro outras, ó, por exemplo, aquela ali do lado já é uma marca boa. Qual, minha filha? Essa aqui. Wet n Wild. É uma marca de farmácia e mais de... Ah, verdade! Só que ela é doce. Essa aqui, né? Aqui, aqui ela aqui embaixo, ó. É, vende no Walmart, vende no Walgreens, olha aí. Essa marca, gente, marca aí, ó. Só que, por exemplo, esse daqui é o quê? O que é isso? Esse daqui é rímel também, ó, legal. Só que o tamanho dele é menorzinho também, né, pessoal? Vamos notar isso. Mas é um dólar, né? É um dólar. Um dólar é um dólar, também não quer, né? Vai esperando que é muita coisa, gente, mas tem. Olha, por exemplo, esse daqui. Achei legal esse aqui, Paola. Essa é canetinha de sobrancelha, não é? Não, é de olho mesmo. Não, pro olho. Olha, delineador. Uhum. Ó, eu vou comprar umas coisinhas. E aí, depois a gente... Depois eu vou falar lá no Instagram. Você, quem não segue o Instagram, o Instagram do Viajar Muda Tudo? Esse aqui, por exemplo, a gente vai levar. Vai levar? A gente não tem mais pra fazer olho de gatinho lá em casa. Acabou, minha mãe secou as canetas. Não sei como que ela fez essa arte, mas ela fez. Aí vamos levar. Esse daqui é líquido. Então tá. Então, quem não segue o Instagram tem que ir lá seguir, né, Paola? Tem que seguir. Porque nós vamos falar se é bom ou não é, né? É, a gente vai... Então tá. Então tá. Então tá. Vamos deixar esse aqui. Vamos levar esse. Colocou aí na cestinha. O que mais que a gente encontra? Tem vários. Ó, pessoal. Olha o tanto. Eu gostei de tamanho ser pequeno, gente, porque às vezes você tá com uma bolsa menor. E eu acho legal ter isso também. Por exemplo, olha o tamanho desse rímel aqui. Você fala pra sair, né? É completamente acessível em qualquer bolsa. Uma agracinha. Tem que tirar espaço pra outra coisa, entendeu? Se for bom, né? Se for bom, vale a pena. Ah, dá pra gastar uns 10 dólares aqui, né? Ah, eu gosto disso aqui. Isso aqui é pra sobrancelha, não é? É, mas pra quem não gosta de lápis, aí já tá bom. Eu uso lápis, gente. Já cansaram de me falar, Paola, não usa. Não gosto. Eu acho que cada um tem que usar o que gosta, né? É o que cai bem. É. Minha mãe só consegue fazer com lápis, fica bonito. É, eu gosto. Vou até levar um desse daqui. Põe aí, Paola. Essa cor acho que tá combinando comigo. Será? Aham, porque daqui tem preto e essa aí é marrom. Marrom escuro. E esse aqui, olha. Vem o batom e vem o gloss, gente. Olha que bonito. É um gloss. É um gloss. Só que assim, no lado é o batom, tá vendo? Só que eu não gosto muito vermelho. Muito difícil vocês me verem com batom vermelho. De cor forte. É, eu uso mais assim. E esse aqui, Paola, o que que é isso? O que que é isso, minha filha? Então, dá uma olhada aí. Ai, calma, não quero pegar com a luva. Pega com a luva. Ó, olha, esse aqui é gloss, gente. Que gracinha de cor. Esse aqui, esse lápis aqui. Esse da diretera que você vai... Sabe quando a gente vai no maquiador e ele, no final, ele joga na sua cara inteira? Só que ele tem um frastão, né? Esse aqui é a mini versão daquilo. Mentira, legal. Gente, eu tenho uma dificuldade pra falar essa palavra, mas eu vou falar. Pera aí, vamos sair. Concentrando pra falar... Não, spray, spray. Tá certo? Spray. Spray. É. Eu tenho um pequeno probleminha com o R e com o L, tá? Desculpa aí. Quem já acompanha o canal há mais tempo já sabe. Mas é legal isso, hein? Ó, bom pra viajar, tá falando, ó. Um pequeno problema. Eu tenho um pequeno probleminha, tá, gente? Mas eu tô tentando. Eu tenho um problema... Esse problema é um problema. Gostei desse aqui também, ó. Que isso? Olha só, é um lápis de dois lados, colorido. Vem verão. Mas tomara que a cor seja boa, né? Gente, achei bonito. Ainda vem com o apontador. Põe ali, Paula. Vamos pensar até o final. Não sei por isso. Nem sei, achei bonito. Ah, então... Vamos colocar aí. Olha esse daqui que eu achei legal, que é de marca. Eu nunca vi aqui, assim. De marca? É da Beauty Benefits. Daquela marca que vende na Sephora. Mentira, gente. Isso aqui é marca... Boa mesmo. Boa mesmo. Só que a gente vê que é bem pequenininho. Será que é a mesma, filha? Será que não é imitação do nome? Não, é a mesma. Olha aqui, só que ele tá falando... É um pó. É um pó que ele tem um efeito como se fosse de base. Só que é muito pequeno, então você quer passar no seu lucro inteiro, isso daqui dá um dois tempos. É tipo um mini, né? É um mini, mini. Mas é legal, né? Saber que de vez em quando acha. Sabe o que eu gosto de fazer isso? Porque se você testa um mês, se você gosta, você vai na loja e você compra um grande. Verdade. Eu também acho isso. Eu não sei se você tá falando que é, mas quem sabe pode ser que é uma imitação. Não sei. Olha, gente. Tudo quanto é tipo. Né? Ó, o menorzinho. Um dólar, gente. Ah, é boa. É uma imitação. Aham. Ih, esse aqui é base? Esse daqui é a pontilha. Eu acho que tá melhor. É? Se for? Eu vou fazer contorno. Entendeu? Aqui mais claro, pra você fazer o corretivo. Líquido, ó. E mais escuro, pra você fazer o contorno. Dá pra usar pra fazer contorno, mas também se quiser, né, Paola? Deixa eu ver. Deixa eu ver se fala aqui atrás. Porque tudo depende do tom do seu pele também, né? Ah, tá. Patrinha, você é boa isso aqui? Eu não sei, gente. Porque eu nem usei nenhuma dessas marcas ainda. Mas pra quem quiser testar... Então, pra quem quiser testar, a gente tá mostrando o que tem aqui. Porque, olha, essa marca aqui mesmo vende no Walmart. Ah, eu pergou. Eu tenho várias coisinhas dela lá em casa. E é muito baratinho. Até no Walmart, barato. E vale a pena, né? Fica bonito no rosto, gente. Eu tenho vários seguidores que me falam dessa marca. Eu gosto. É preço acessível. Esse aqui é um highlighter, olha. Líquido. Olha que bonitinho. Cor de pérola. Ai, eu gostei, Paola. Vamos descer pra nós testar, né, Paola? Esse aqui é um highlighter também. Esse aqui é mais claro. Esse aqui é mais dourado. E esse aqui é mais... Nossa, esse é prateado. Mas esse é muito prateado. Ah, esse aqui pensa. Esse aqui é mais clarinho aqui. Bonito, ó. Pink, minha cara. Tudo que é clarinho. Vamos levar um, Paola? Ó, esse aqui eu acho interessante. Que é pra, tipo assim... Principalmente pra mim, que toda a gente tem espinha. Antes de você passar o corretivo... Por exemplo, eu tenho uma olheira muito forte. Minha mãe também. Então eu passo um... Um... Como fala? Ele meio que deixa a sua pele uniforme. Eu passo um amarelo. Mas tem gente que usa... É corretivo. É um corretivo antes do corretivo. Pra uniformizar. Antes do corretivo? Mas ele é líquido. Sim, ele é líquido. Meu corretivo também é líquido. Mas deixa eu ver. Me parece que é transparente. Não, ele é verdinho. Ele é verdinho. Você passa no seu olheiro e você passa o outro por cima. Ah, entendi. E aí some, entendeu? E aí geralmente passa em cima de espinha. Quem tem manchinha na pele... Aham. Pra disfarçar. Isso é legal, gente. Não sei se é bom. E é uma coisa assim, gente... Olha, gente. Paola tá aqui comigo hoje porque Paola entende mais de maquiagem do que eu. Também quem já segue o canal já sabe que eu sou uma pessoa que não era adepta à maquiagem. Não mesmo. Era ou não era, filha? Nem um pouco. E era pesado pra mim, né? Porém, depois que eu comecei a fazer o canal, né? Você sabe que a vida é assim. Tudo vai mudando. A gente vai aprendendo as coisas, né? Na verdade eu não usava porque eu me sentia mal. Eu achava que tava muito sobrecarregando a pele. Que podia fazer mal pra pele. Envelhecer mais rápido, né? E aí a gente vai aprendendo. Vocês verem que... Que não é bem assim que a banda toda. Que não é bem assim. Então, por isso que eu falo. O mundo é um constante aprendizado, né? Vocês aprendem comigo. Descobrem coisas novas aqui comigo. E eu com vocês. Tô adorando, gente. Eu amo. Amo, amo ter vocês comigo. Vocês sabiam disso? Pra contorno também. Pra contorno. Pra você fazer. Aqui até tem um lá lindinho. É verdade. Pra contornar. Tudo bonitinho. Mas desse a gente tem lá em casa. Sim. Que eu comprei lá na Five Below. E eu adoro. Depois, no outro dia, nós vamos fazer lá na Five Below. Olha esse. Esse aqui adorei, Paola. Olá, brilha. É de highlighter. Ah, esse eu vou levar. Tudo que brilha, já gostei, gente. Olha lá. Mãe, você escolhe o seu brilho. Você quer aquele brilho e esse brilho. Quero dois brilhos. Não. Dois brilhos, não. Dois brilhos. Só dei brilho pra você de presente. Ai, deixa eu deixar aqui. Eu não vou pensar. Ai, também gostei. Paola, esse daqui, ó. Eu só tenho um dia sem casa. Isso é o quê, né? Batom. É um batom. Batom. Gente, olha que legal. Pode ser um batom. Você pode usar como blush. Um blush. Ou como sombra. Ah, mãe, mas eu não acho muito legal essas coisas. Você pode passar em muito lugar, porque eu já me acho meio confuso. É? Tá bom, então. Não me agrada. Mas é bom que não dá trabalho. Olha esse que legal. Pro verão. Passar no corpo, gente. É um brilho. Como você sabe o que eu te passando aqui, mas tu. Aqui, para o corpo. Ah, mas é isso aí? Sim, minha filha. Tipo assim, isso aqui é assim. Porque é uma miniatura. Tipo passar aqui? É, você vai numa festa. Eu quero causar. Adorei isso. Adorei esse negocinho também. Não vamos levar muito brilho, né? Não vamos, porque já temos a Victoria's Secret, né, galera? Ah, é. Gente, também é o seguinte. Vocês vêm pra cá, tem a Victoria's Secret. Tem aquela outra loja que eu amo, que eu já fiz vídeo. Body... Body in the Upwork. Yes. Grava aí. Fala aí o nome. Acho que é Body in the Upwork. Eu acho. Eu acho que é, é. Mas eu vou escrever aí pra vocês, tá? Vale super a pena. Amei essa cor desse batom. Gente, olha quanta coisa por um dólar esse batom. Vou levar, porque eu gostei. Eu não gosto muito de batom. Olha, deixa eu confessar uma coisa pra vocês. Algum tempo atrás, logo quando eu cheguei aqui, eu ia muito nas lojas de Dollar Tree, e aí eu fui com as minhas amigas, empolguei, comprei batom. Quando eu cheguei em casa, gente, eu não gostei da textura do batom e o gosto. Ele tinha um cheiro ruim, gosto ruim. Ah, é verdade. Você lembra? Eu lembro agora, cheiro peço. Eu joguei fora. Mas, enfim, eu não me lembro a marca. Esta marca aqui é aquela que a Paola falou que é boa, ó, conhecida. Que tem no Walmart também. Tem no Green. Então, eu vou levar e vou falar lá no Instagram se é gostei ou não gostei. Quem não segue o Instagram do Viajar, manda tudo, por favor. Gente, corre lá. Gente, eu tô só que pego. Depois eu vou tirar, hein, Paola? Vou fazer uma peneira. Mas, olha, você tá pegando. É, a gente empolga. E esse aqui? Esse daqui também são pra fazer delineado roxo. Só que, por exemplo, esse aqui é dourado. Maybelline, essa marca é boa. Eu sei. Aí ele atrás é o quê? A rosé? Dourado, Paola. Vamos levar pra nós provar. Dourado? Então, leva. O que você acha? Leva, leva tudo. Leva, um dólar, um dólar. Deixa eu ver a outra cor. Essa aqui é meio roxa. Eu não gostei, não. Roxa? Não é tipo rosa, é roxa, entendeu? Aí acho que não me agrada, não. Não? Mas esse aqui é bonito, né, Paola? Pra ir aonde de dourado? Pra ir pra qualquer lugar, mãe. Tá bom, tira foto, né? Sim. Tá. O que mais? Olha, gente. Olha aqui. Lápis. Lápis de olho. Mas, olha, aqui é lápis de boca. Achei bonita essa cor também. Da Elf, ó. Então, tem coisinhas. Eu queria uma. Vou levar. De boca. Vai levar? Vou levar, porque eu quero. Não peguei nada. Ah, querido. Tá pegando muito. Eu? Dona Patrícia pegou 25 brilhos já. Por que você tá com uma mão de luva e outra sem luva? Explica aí. Por quê? Porque a gente tem que economizar, porque não consegue achar luva no mercado. Não tá achando muito acessível e nem clorox. Então, eu encosto nas coisas com essa mão. E essa mão eu encosto no meu cabelo. É isso aí. Não pega mais nada. Essa mãozinha é só pra mostrar pra vocês, tá, gente? Depois a gente vai tirar a luva, passar álcool gel, enfim. Tá? Olha esse aqui bonito. Pra quem gosta dessa cor. Eu não gosto, porque é muito forte. Eu não gosto também. Pra quem gosta, você não é. Mas e essa aqui? Essa aqui tá bonita. Olha, gente. Olha, tem o gloss aqui. Tá vendo? Um dólar. Tem muita coisa. Dá pra... Gente, se todo mundo que vier aqui comprar uma coisinha e ir contando aí no canal se gostou, não gostou. Olha, que legal. Eu gostei. Glitter. É sombra? Não, mas é porque, tipo... Sabe quando você faz maquiagem e aí você usa sua sombra e ela acaba que não fica tão brilhosa, né? Algumas vezes, quando você passa, assim. Aí você passa o corretivo, molhadinho e por cima você dá umas papinhas, assim, conseguindo. Ah, já vi isso na maquiadora. Vai ficar grudada, exatamente. Eu já vi. Vou levar. Então, vai levar? Será que não leva esse ou dourado? Acho que dourado é mais bonito. Dourado, né, Paola? Brilha mais. Dourado. Ah, eu não sei. Eu queria um de cada. Mas vamos levar um pra ver se é bom, depois a gente volta, né? Será, Paola? Mas vai pros seguidores. É pro bem do canal. Meu pai vai entender. Produção entende. Produção, produção. Produção. Lá vai o cartão. Olha, bronzer. Adoro. Tudo que brilha. Mas isso aqui não é bom, gente. Daqui eu já vi. Já vi? Como que você sabe? Por causa da textura. Olha aqui. Tem uma camada de... Parece que... Grosserão, você fala? Esse grosso de cima não é bom, gente. Tá bom. Vou cancelar. Cancelado. Olha a Revlon. Isso aqui tudo é sombra, gente. É sombra mesmo. É sombra, filha? Olha a quantidade aqui, ó. Um dólar. Quanto será que custa aí no Brasil, gente? Comenta aí. Ah, idade pra você. Não sei. Nem sei. O Revlon é boa, não é? Conhecida no Brasil. E isso aqui, Paola? É. É. Várias cores. O que que é isso? Diz que é iridescente. É um negócio azul. Iridescente é tipo que brilha no escuro, não é? Será? Ah, eu acho que é. Não sei o que, labial. É interessante. Ah, essas cores coloridas pra poder brilhar no escuro, não. Não gostei, não. Vamos ver paleta, gente. Vocês vão encontrar. Essa aqui eu achei bem que eu tinha com um tonzinho de marrom. Eu achei uma gracinha. Sim, são tores neutras. Eu achei legal. A gente não sabe se é boa, novamente, falando, né? Mas... É. Essa aqui, a embalagem, já me disse que mais... Pois é, mas, enfim, né? Sabe, vocês vão encontrar. Pode. Então, vamos julgar, porque às vezes alguém... Se alguém já usou alguma dessas aqui, Comenta pra gente saber, tá? Eu acho muito legal essa interação no canal, Porque um vai ajudando o outro e a gente vai descobrindo As coisas que são boas, né, gente? Que vale a pena comprar aqui, ó. Achei legal essa, não é? Achei bonitinho. E ele parece que é meio... Não, não é de meio pastoso, não é, né? Não, olha... Olha esse aqui também, três cores, Paola. Bonito, ó. Eu tenho, filho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho um monte, gente. Só falta usar. Eu não tenho tudo. Só falta usar, né, filha? Então, gente, e outra coisa legal, ó. Além das paletas, tá? Vou dar uma passadinha pra vocês verem. Olha. Olha essa cor aqui. Tem gente que faz cada maquiagem linda. Eu amo essa cor. Eu amo essa cor e essa cor. Mas eu não sei usar, gente. Não mesmo. Precisa falar? Não mesmo. Deixa que eu falo. Olha, tem vários, olha. Tem dessa cor, tem dessa cor, dessa. Eu preciso de uma maquiadora profissional pra poder fazer parceria comigo, né, Paola? Ai, esse aqui eu gostei, Paola. Que cor que é isso aqui? Parece rosinha. Essas cores não vão pegar no rosto. Metalizada, um rosinha, olha lá, ó. Mais clarinha, não vai pegar. A gente tem um assim em casa. É? Quando você passa no rosto, como a gente mais... No olho? Acho que se a pessoa tem uma pele mais morena, até pode pegar, mas na gente desaparece. Mas tem outra aqui, ó, que bonita. Ai, gente, quanta cor linda. Olha aqui. Tem esse lado e esse lado. Aí, olha aqui, essa é outra. Ó. Tá vendo? Vou mostrar pra vocês. Olha lá, mais clarinha. Essa aqui não vai aparecer, vai me apagar mesmo. E aí, aqui também, vocês vão encontrar lencinhos, ó. Demaquilante. Esse aqui é do bom, gente. Tem até retinol por um dólar. Acho que eu vou levar, Paola. Vou levar, vou levar. Olha. Vamos pensar, não é? Sim, olha. Tem azulzinho, tem verde. Eu gosto muito com esse aqui com cheirinho, gostinho, assim, de refrescância do pepino. Gostinho, mãe? Não é gostinho, perdão. Gostinho? Acho esquisito comer paninho, hein? Tô comendo paninho. Meu segredo, descobriram. Desculpa aí. Brincadeira, gente. Porque eu comprei uma vez que tinha negócio de pepino. E ele tem um cheirinho gostoso. Eu sinto bem refrescante. Eu gostei. Vou levar um de cada. Põe aí, Paola. Vamos provar? Um desse. Eu ainda vou fazer um limpo aí. Não é assim, não. Toma. E um deste. O negócio não é assim, não. Aí, vamos ver. Aí, aqui também, pessoal, vocês vão encontrar, ó, esmaltes. Você vem pra cá, quer pintar unha, acontecer alguma coisa, ou levar mesmo. Olha só, três por um dólar. Não é bonitinho? Eu tava meio carinho quando eu fui na farmácia, não gostei, não. Mas eu não conheço. Agora, essa marca aqui. Boa. Aí, ó. É bonitinha essa cor aqui mesmo. Essa aqui é a minha cara, né? Bem, bem... Como que chama? Coordinada. Bem neutro. Que eu não gosto, gente. Eu não gosto de pintar unha. Eu já pintei. Eu vou no salão, gasto dinheiro, volto pra casa e arranco tudo. Não... Nem vai depender a unha sua mão. É, eu não sou acostumada. E aí, não acostumou a filha também. Mas a filha gosta um pouquinho até, né? Olha a quantidade. Olha aqui, essa cor aqui, clarinha, tá bem gosto. Isso é branco. É bem branco, mas será que não é... Eu gosto de um transparente. Meio francesinha. Olha, gente, esse aqui é pra secar. É o... Ó, pra secar rápido, ó. Ele passa por cima depois que pintou a unha pra secar. Olha esse aqui. É, quem gosta. Tem até um batom perdido aqui. E esse aqui também. Pra que que é? É uma cor mais laranjinha. Ou é de... Pra proteger a unha. Ah, não. Isso é pra fortificar. Ah, vou levar. Ó. Porque a minha unha tá quebradiço de tanto lavar louça. De tanto lavar louça. Ai, que tristeza. Coitadinha. De tanto lavar louça. Não dura. Não, tá bom. E essa cor... Verde? Estranha pra rolar. É um verde meio ruso, né? Sei não. Diferente. É, essa cor aqui tá bonita. Olha, eu já vi gente com a unha pintada dessa cor muito bonita. Não combina comigo. Olha, aqui tem até coxiça. Assim, se você quiser tirar e colocar. Essas aqui, gente. As que eu vou comprar, ó. Pra vocês ficam falando que eu tenho que fazer a unha, que eu tenho que ficar bonita. Tá aí. Mas não gostei disso aqui, não. Não me... Não agrada o nosso gosto. Mas, ó. Tem que ver se vinha. É. Vou contar uma coisa. Adoro contar uma coisa pro povo. Vou contar uma história pra vocês. Olha, gente. Cortador de unha. Quem gosta desse grandão aqui, ó. Tá vendo? Bem grande. Por um dólar. Olha, tem de vários aqui. Do grande. Com protetor. Com protetor. Cadê? Ah, esse menorzinho vem com uma lixa lá, ó. Mas esse é do pequenininho. Vão pros homens, assim. Eu não sei. A minha unha eu uso desse menor. Mas a produção já usa desse maior. Olha esse, Paola. Que gracinha, Paola. É um pezinho. Que bonitinho. Não sei se isso aqui dá pra cortar unha de criança, gente. Olha que lindo. Não é bonitinho? Eu achei muito gracinha. Então, gente. Quando eu morava aí no Brasil, uma vez eu inventei de colocar uma unha dessa aqui. Bem bonita. Fiquei bonita. Você lembra, Paola? Vou contar. Vou contar. Só pra vocês ficarem aí até o final do vídeo agora. Agora vocês vão saber. E aí eu tava toda bonita. Fui trabalhar me achando. Olha, pinça, gente. Vocês vão achar pinça aqui. O que é que aconteceu? Cheguei em casa. Fui fazer comida rápido. Acho que eu botei um arroz pra ferver. Acho que foi um arroz. Não me lembro. Ah, eu adorei esse pentão. Meu Deus. Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Eu descobri que a unha sumiu. E a visita lá em casa. Uma das unhas. Enquanto ela cozinhava, cara. A unha sumiu. Dentro do risoto. Não, mas eu não sei se foi parar no risoto. Eu não sei o que aconteceu, gente. Só sei que eu fiquei enlouquecida. Porque eu fiquei morrendo de medo da pessoa comer a comida. E tá a unha que caiu lá dentro. Você entendeu? Eu revirei na cozinha por tudo quanto é lado. O que que é isso? E não achei a danada da unha. É tipo desenhar na unha. Acho que é uma canetinha. Ah, pra decorar nela. Aí, gente. O que que aconteceu? Graças a Deus a visita foi lá em casa. Eu não vou contar quem foi o santo. Porque vai que tá assistindo o vídeo. Foi lá em casa. Se você teve uma dor de barriga depois de lá em casa, talvez. Não, deu tudo certo. A pessoa comeu. Eu não comi direito. Fiquei com o coração na mão o tempo inteiro. Eu não comi direito. Olhando. Olhando. Olha aqui, gente. Passação. Isso aqui é bom. Porque às vezes estraga. Não, mãe. Não, filha. Não usa isso. Não usa, não? Coisa de criança. Meu Deus do céu. Eu vou embora. Então, conta pro seu filho, gente. Tá aí, ó. Aí, gente. Deixa eu contar pra vocês. O que que aconteceu? Eu ficava só cuidando da vida dos outros. Meu Deus. Se alguém mastigar isso aí, uma unha. Até hoje, eu não sei pra onde que a unha foi parar. Porque ninguém falou nada. Se engoliu, engoliu inteiro. Eu não sei. Mas nunca mais eu quis pregar essas unhas. Nunca mais. Fora que depois eu fui arrancar as outras. Deu um trabalho danado pra arrancar. O que que é isso aqui, Paola? Diz que é pra fazer sobrancelha. O pentezinho. É um pente aqui dentro. É um pente. Não tem nada aqui. Eu acho que deve ser um desenho. que você cola por cima lá. Tá vendo? Tá vendo uma tira? Tipo uma tira. Aí você faz o seu desenho. Achei louco. É, meio estranho, né? Aí, olha o tanto de esmalte, gente. Olha o tanto de esmalte por um dólar. Patrícia, eu quero saber se presta. Gente, eu não sei que eu não uso esmalte. Gente, mas parece esmalte só não. Acho que eles devem pegar tudo daqui e enganar a gente. Não, minha filha. Quando a gente vai no salão... Ah, essa cor é bonita. Quando a gente vai no salão, tem todos os tipos lá. Eu já vi. Todos os tipos. Não, não tem nada a ver. A pessoa vê o vidrinho. Ah, gente, não importa. Se for bom, né? Olha, essa cor é linda. Já vi, gente, com a unha pintada desta cor e fica linda. Mas com a unha em mim não fica. Enfim. Agora, essa cor verde eu nunca vi. Aqui nos Estados Unidos eles usam, né, Paola? Olha isso aqui, gente. Que exótico. Olha isso aqui, Paola. Vamos pintar sua unha com isso aqui? Eu não. Parece um monte de... Parece um confete. Parece um bolo. Um bolo, aquele negócio de enfeitar bolo. Né? Olha esse outro, gente. Ah, gente, quem gosta, vale a pena levar, tá? Olha que coisa legal. Eu gosto, acho bonito nas pessoas. Só não tenho o costume de pintar a minha unha. Gostei também dessas cores, ó. Tem preto, tem cinza. Olha essa outra cor aqui, Paola. Que linda. Essa cor é linda, ó, Paola. Olha. Em casa tá cheio, tá até vencendo os esmaltes. Aí tem acetona, ó. Removedor aqui, tá? Tem até umas bolsinhas pra vocês comprarem pra guardar as pinças, as coisas, tá certo? Olha a acetona que eu já vim no salão daquela ali, que a mulher só coloca o trem em cima, ó. Essa aqui. Você coloca o quê? Você aperta. Abre ele aí. Tem como abrir? Outra mão. Você abre? Como abre? Não sei se abre, mas você aperta ele assim, ó. E aí sai a acetona de dentro. Adorei, gente. Dá hora esse aqui, hein, Paola? Já vim no salão. Só molha aquele ali e aí não desperdiça, né? Uhum. Então, olha aí. Olha que bonitinho esse aqui também, pra levar pra viagem, né? Olha que louco. Um kitzinho. Achei bacana. E esse aqui até esmalte em gel, ó, Paola. Hum, adora mais. Ó, meninas, esmalte em gel aqui. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ver quanta coisinha legal vocês podem comprar com um dólar aqui no Dollar Tree, tá? Quem gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal, se você ainda não estiver inscrito. Vamos lá? Vamos me ajudar a aumentar o canal? Hã? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e fique ligadinho, porque toda semana tem três vídeos novos aqui no canal, tá bom? Um beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos que vamos. Até o próximo vídeo. Tchau!